Há 20 anos, tô maluco pela minha amada Grande Rio. É pica! Vem chegando a nossa Grande Rio! Para a comunidade! Energia, meu povo! Vem da comunicação, gritando em alto e bom som Quem não comunica, sim, trumbica Vocês querem bacalhau, outro ferro, abacaxi Caxias ouvi para confundir Vem da comunicação, gritando em alto e bom som Quem não comunica, sim, trumbica Vocês querem bacalhau, outro ferro, abacaxi Caxias ouvi para confundir Há 100 anos, há 100 anos no destino Nasci o sertão menino Clarei a clarear Há 100 anos, há 100 anos, há 100 anos no destino Vem do lado, velho palhaço, fenômeno esperança Aventureiro, guerreiro, homem e criança E no balançado avança Cozina o meu banho, a moça E comandando a moça No meu palco, uma moça Arpa, cozinhar Vem do lado, meu filho Ou não vai tocar, sim, ou desconeca Estou com tudo, sou menino Prosa e elevado da brega Vai pro clareiro, meu filho Ou não vai tocar, sim, ou desconeca Estou com tudo, sou menino Prosa e elevado da brega Chaguetes Chaguetes Faz milagre por tirartistas calouros É o que você vai ver por arombo de ouro Na TV e na rádio, aqui é exagerado Na teresinha, estou mandando alô Dona Florinda Dona Florinda, um eterno amor Nesse programa popular pra pular Meu, meu amigo é santo sempre diferente Ordem, avisa pro samba-samba Realmente, a pera quer que me abraça Vem da comunicação, gritando em alto e bom som Quem não comunica, sim, convida Você espera em bacalhau, outro velho abacaxi Cajinha só vem para confundir Vem da comunicação, gritando em alto e bom som Vem da comunicação, gritando em alto e bom som Você espera em bacalhau, outro velho abacaxi Cajinha só vem para confundir Há cem anos Há cem anos nordestino Nasci um sertão, menino, rosa Vem da pé na área A.V. 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 Melho, palhaço, volta S. Aventurei o comereiro E a linha do liveiro E o balançado avança O sinal propõe A moça me incomoda A moça me incomoda A moça me incomoda A moça A barbosear Vai pro trono Vai pro trono, meu filho Ou não vai O cassino Desfantega Desfantando 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 Merido Rosa e nevado Da preta Vai pro trono, meu filho Ou não vai O cassino Desfantando 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 Merido Rosa e nevado Da preta Chaquete Cadê lá que for tirassistas Calouros É o que busca o aberto Garoto de ouro Na TV e na audiência geral E com todo respeito Interessinha comandando Minha velha guarda Toda florida É um eterno amor Nesse programa Popular Pra pular Minha bateria Invocada Pega esse lance Samba Samba Realmente É um eterno amor É um eterno amor É um eterno amor Para confundir É um eterno amor É um eterno amor É um eterno amor Milhetinhos de ouro Estou perdidamente apaixonado Por um amor tão proibido Um amor impossível Pois é o amor do meu melhor amigo Me sinto totalmente envergonhado E também muito dividido E o pior de tudo É que eu sei Que também sou Você é um cretino Olê Olá Hoje a criança Vou dar Falou Falou E